O que o senhor acha dessas demonstrações de apoio a uma possível candidatura do governador Geraldo Alckmin à presidência da República? O partido, como é que ele deve lidar para não criar mais um mal-estar dentro da possível indicação de Aécio Neves também para ser candidato? Olha, a crise no governo é que provoca essa inquietude na oposição, porque é muito cedo para lançar candidaturas à presidência da República. As divergências internas são naturais e bem administradas, fortalecem o partido. A concorrência é boa. Nós temos que adotar o critério, o sistema, o modelo para essa concorrência se efetivar positivamente. Eu defendo sempre a utilização do sistema de eleições primárias para escolha do candidato à presidência. Mas o que é mais importante destacar agora é que é muito cedo para tratar deste assunto. O Brasil está de pernas para o ar, uma crise incrível, o governo perdido. E nós já estamos falando em presidência da República, em eleições para 2018, não é hora. Agora é hora de buscar alternativas para administrar a crise transitoriamente. Você não corre o risco de viver o que viveu em 89, de todo mundo querer ser candidato à presidência, já que está uma falta de liderança declarada? Isso, bom. Veja lá nos Estados Unidos, o Partido Republicano já tem 10 candidatos às primárias. O democrata, apesar do situacionismo encurtar o processo, já tem 4 candidatos. Que bom que no Brasil apareçam candidatos. E que apresentem os seus projetos e que participem do debate. E que acrescentem nesse debate. E que o debate nacional tenha por objetivo encontrar solução para os problemas do país. tenham em vista um projeto de nação e não apenas projeto de poder, como sempre ocorre.